Nunca vou deixar de te amar Nunca vou fazer você sofrer Tu és minha vida, te amo querida Não fique insegura, eu sou todo seu Nunca vou deixar de te querer Nunca vou fazer você chorar Pode acreditar, é uma joia infinita Que faça o meu amor por nossas vidas Pode acreditar, é uma joia infinita Que faça o meu amor por nossas vidas Eu sempre desejei um dia encontrar Alguém na minha vida que eu pudesse me entregar Você apareceu iluminando o meu viver Agora que me tenho, não quero lhe perder Por isso meu amor, nunca duvides de mim A insegurança pode ser o nosso fim Espero que entenda esse meu parecer Não quero que acabe o que me faz viver Nunca vou deixar de te amar Nunca vou fazer você sofrer Tu és minha vida, te amo querida Não fique insegura, eu sou todo seu Nunca vou deixar de te querer Nunca vou fazer você chorar Pode acreditar, é uma joia infinita Que faça o meu amor por nossas vidas Pode acreditar, é uma joia infinita Que faça o meu amor por nossas vidas Eu sempre desejei um dia encontrar Alguém na minha vida que eu pudesse me entregar Você apareceu iluminando o meu viver Agora que lhe tenho, não quero lhe perder Por isso meu amor, nunca duvides de mim A insegurança pode ser o nosso fim Espero que entenda esse meu parecer Não quero que acabe o que me faz viver E samba, tu que te crôs Vai, 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 vai Amém.